Salve, tropa da Prata Games! Capa é um termo usado em referência aos headshots, e muitos jogadores têm a meta de acertá-los sempre. Por ser um acerto crítico, o alvo irá provavelmente cair após ser atingido, e se isso não acontecer é porque ele está equipado com um capacete, a única coisa que protege um sobrevivente de um disparo fatal na cabeça. Por isso, o capa é um dos temas mais comentados e hypados do jogo. Lembre-se, o capacete irá proteger o outro de seus capas, tanto quanto você pode ser protegido. Sempre que começar o jogo, procure um capacete nível 3 ou 4 para manter-se seguro. Aperfeiçoar o capa vai te fazer subir de rank rapidamente, e logo logo estará enfrentando inimigos de alto nível. Nesse vídeo, iremos dar um passo a passo de como você pode fazer para chegar mais próximo de um alto capa. Saiba que o caminho é longo, mas temos certeza de que não será uma tarefa difícil para você. Mas antes do vídeo começar, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e responde aí pra gente, qual a sua arma preferida para dar capa? Métodos para dar capa Existem várias formas de fazer capa, e os jogadores nunca param de aparecer com novas técnicas. Temos o tradicional capa puxado, que consiste em mirar no peito do alvo e rapidamente mover o botão de disparo para cima, redirecionando os disparos para a cabeça do inimigo. O outro é o capa ocasional, que ocorre sem a intenção exata de acertar, apenas na pura sorte. Existem técnicas mais avançadas com nomes auto-explicativos. O capa agachado é visto pelos jogadores como um bug, que facilita o headshot, pois não necessariamente precisa acertar a cabeça para funcionar. De acordo com atualizações, foi consertado, mas alguns vídeos no YouTube sempre aparecem na intenção de desmentir. O capa pulando ocorre pular e atirar no oponente, fazendo a mira ir reto na cabeça, consequentemente os tiros também. E por último temos o capa deitado, que é o mais avançado e necessita de muita prática, pois tem um intervalo de milésimos para fazer. Precisa estar deitado, atirar na perna do alvo e se levantar ao mesmo tempo. Boa parte dos jogadores iniciantes optam por manter uma configuração diferente da sensibilidade padrão. De tão efetivo, até mesmo os jogadores profissionais usam para melhorar a sua mira. Para isso, você precisa escolher a mira padrão e colocar as sensibilidades a seguir. General 50, Red Dot 100, 2X Scope 16, 4X Scope 18, AWM Scope 20. Após isso, basta mirar no peito do oponente como sempre, combinando com uma levantada para cima no botão de disparo para que os tiros sejam redirecionados para a cabeça do alvo. A Preciso em Mira é muito debatida pela comunidade por ser muito parecida com a padrão, mas apenas pelo conceito já dá pra ver que é inferior. É basicamente a mesma coisa que a padrão, com a diferença de ter o controle na mira. É muito comum que os jogadores puxem capa mesmo usando a mira Red Dot, por exemplo, então tome muito cuidado. Não há problema nenhum em querer usar o controle total, mas tome cuidado. Você irá perder acesso a esses recursos como puxar capa e vai piorar a sua performance com as pingardas. Caso se sinta confiante, que está pronto para mirar e atirar por conta própria e que vai conseguir vários headshots, pode marcar nas configurações. A prática leva à perfeição. Não existe um jeito mágico de ficar bom em puxar capa, nem um auto-capa. Para realmente se tornar um bom jogador, você irá ter que treinar muito. Não use hacks como um embote para trapacear. Isso torna a comunidade tóxica e atrapalha a jogatina dos outros. Além de não melhorar em nada a sua jogabilidade e muito provavelmente resultar no banimento permanente da sua conta. Você pode usar o mapa de treinamento para testar as armas e técnicas para aprimorar suas habilidades. Pegar uma arma de sua escolha e poder ir ao combate rapidamente com vida e munição infinita vai te deixar treinar com muito mais facilidade, afinal, estará sem outros fatores externos. É bom que você tenha uma rotina de treino. Todos os dias antes de começar a jogar suas partidas, entre no treinamento, modo clássico ou contra squad. Aqueça e só então vá para o modo ranqueado. Isso irá prevenir você de cometer misplays em jogo. Caso você tenha curiosidade de saber se o seu tempo de reação é bom ou não, acesse o site humanbenchmark.com. Nele você vai poder usufruir de ferramentas para checar o seu reflexo e mira, além de saber se está na média humana. Diferentes armas, diferentes estratégias Para tipos de armas diferentes, existem meios diferentes de serem explorados. Saiba os melhores tipos. Caso você goste de usar snipers como arma principal, certifique-se de desativar a mira automática nas configurações. É de extrema importância ter a precisão em mira ou controle total para mirar na cabeça e acertar o capa. Caso seu dispositivo aguente rodar Free Fire no Ultra, mantenha nessa opção. Cada pixel conta. E quanto maior a qualidade escolhida no game, maior a distância renderizada, permitindo ver inimigos mais distantes e escondidos. A sensibilidade depende completamente do seu estilo de jogo. Caso seja de estilo mais frio e calculista, deixe a sensibilidade baixa para pegar os oponentes desprevenidos com um tiro certeiro. Já os agressivos e corajosos podem deixar a sensibilidade alta para conseguir realizar flicks e pegar alvos em movimento. Além disso, procure sempre cair na zona azul, pois lá estarão os melhores loots para você e é praticamente sempre que você vai encontrar uma Kar98 te esperando. No entanto, caso sinta que caiu do avião muito longe e não vai chegar, sempre dê uma checada nos drops para achar WMs e Dragunob. Tente sempre também combinar um silenciador a seu sniper para torná-lo indetectável. Você vai ter três opções do que manter no slot secundário da arma. Outra sniper, caso tenha confiança em suas habilidades como franco-atirador, de preferência do mesmo modelo que o do primeiro slot. Atire com uma para rapidamente trocar para a outra. Isso é absolutamente efetivo caso você tenha uma M82B que atravessa gelo, por exemplo. Uma espingarda, recomendamos a M1014 ou M1887, pois quanto menos distância tiver, melhor, e elas são perfeitas para a situação. Uma submetralhadora como a MP5, para combates a curta distância em que você não tenha muito gelo no inventário para usar. Rifles de assalto. A mira padrão vai ser ótima para os rifles. Eles são o melhor tipo de arma para se puxar capa por conta da sua precisão. Caso não encontre, uma SMG pode ser usada no lugar para substituir. O principal acessório que você vai precisar é a munição aprimorada. Outros acoplamentos podem ser úteis, mas o mais importante é poder efetuar mais disparos no alvo. Rush para cima dos seus oponentes com o seu rifle, e jogue de forma muito agressiva. Vai falhar algumas vezes por conta das jogadas serem arriscadas, mas com o tempo você pega o jeito. Armas poderosas como a K e Groza podem te dar uma vitória garantida quando em boas mãos, bastando sorte para encontrar os acessórios para a K e achar a Groza em drops. Para iniciantes temos a M14, Famas, Scar e M4A1. Geralmente não vai precisar usar a arma do segundo slot, mas de preferência, mantém uma espingarda ou um sniper para bater oponentes mais longe ou fazê-los gastar recursos como gel e kits médicos. Melhores armas para a capa Dependendo do seu estilo de jogo, terão várias armas excelentes para cumprir esse papel. Para sniper, K98 e AWM. Isso pois seus disparos são letais, e só são impedidos por capacetes de níveis 3 e 4. Quanto aos rifles, por conta de sua precisão, qualquer uma vai desempenhar bem a sua função. Cuidado com a taxa de tiro e o recoil de uma caça em coronha, por exemplo. Os mais recomendados são a famas, Groza e XM8 para combates de médio alcance, tendo determinadas desvantagens como a XM8 não suportar outras miras além da 2x, e a Groza ter uma alta raridade. Existem meios para fazer o capa nos inimigos, mas nem sempre você irá conseguir acertar. Para isso, nunca pare de treinar, mesmo que você masterize os métodos. No começo pode parecer complicado e irá cometer muitos erros, mas não desanime, o resultado é recompensador. Afinal, causar a morte certa em um jogo de tiro é um favor decisivo nas partidas. Todas as táticas podem ser aplicadas tanto no solo quanto no squad, então fique atento. Tem alguma forma só sua de fazer o capa? Fala pra gente aí nos comentários. Nós da Protagames estamos felizes por te ajudar a melhorar no Free Fire. Muito obrigado pela sua presença de sempre. Fique ligado no nosso canal e não esqueça de inscrever-se, ativar o sininho para receber todas as notificações do YouTube e deixar o like para ajudar na divulgação. Espero que consiga aplicar todas as nossas dicas. Nos vemos na próxima lista. Até logo!